Fala tudo aí! Que negócio é esse? Revista Maria? Não é assim não! Fala galera! Meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço! E o vídeo de hoje tá muito legal galera, por dois motivos. Um, é claro, porque nós temos o quadro Esta é Minha Lâmina. E o segundo motivo que tá muito louco, galera, hoje tem de tudo. Tem faca de arrevesse, tem marchado, tem facão, tem de tudo. Então presta atenção nesse vídeo que tá muito louco. E se você tá chegando agora e não sabe que quadro é esse, Esta é Minha Lâmina. É um quadro onde você filma a sua lâmina ou suas lâminas preferidas e manda aqui pro canal Febre do Aço. Então você tá esperando o que? Mande seu vídeo para o número que vai aparecer bem aqui ó. Aí, eita nós. Agora não. Aí, meu Deus. E não como é fácil? Então filme sua lâmina ou suas lâminas e mande aqui pro canal. E vamos fazer o seguinte ó, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ah Thiago, sabe o que que é? Eu só gosto de assistir o vídeo assim. Se inscreve no canal e se inscreve no canal agora. E se você gostar desse vídeo aqui, dê um like, porque assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E não esquece de ativar o bendito do sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como esse. Então, chega de conversa, bora lá. Vamos apresentar os inscritos que mandaram aqui seus vídeos com muito carinho aqui pro canal Febre do Aço. Febre do Aço. E o primeiro que mandou o seu vídeo foi o Thalisson. E eu gosto de cara assim ó, que nem o Thalisson. O Thalisson tem uma coleção de canivetes e ele usa os canivetes dele. Dá pra ver que tá tudo ali usado ali, que o cara afia, que o negócio corta mesmo. Então dê uma olhada aí e detalhe. Thalisson, lá de Tocantins. Olha aí o vídeo que o Thalisson mandou pra gente aqui do canal Febre do Aço. Do Febre do Aço. Meu nome é Thalisson, doutor Tocantins. Esses aqui são meu canivete. Minha faca. E esses são meu canivetinho. Minha coleção. Obrigado galera do Febre do Aço. O segundo que mandou o vídeo aqui pra gente, já mandou o vídeo aqui. É o Isaías Massafera. Você é parente da Grazi Massafera? É o Isaías. Conta aí pra gente. Vamos ver aí a coleção do Isaías Massafera. O terceiro que mandou o vídeo aqui pra gente, sempre mandava vídeos agora, ele está voltando a mandar os vídeos aqui de novo. É o Alisson. Deu uma olhada. Aí galera, sabe o que o Alisson fez? Ele pegou um canivete pica-fumo. Ele pegou um canivete pica-fumo, até eu ia me duvidar mesmo. Pegou um canivete pica-fumo, não lembro a marca, mas acho que ele vai falar aí ó. E abriu um coco, um canivete pica-fumo e comeu um coco. É, o Alisson é meu pirado. Deu uma olhada aí no vídeo do Alisson. Deu uma olhada aí no vídeo do Alisson. Deu uma olhada aí no vídeo. O quarto que mandou o vídeo foi o Levi Galdino. E ó, vou falar, esse vídeo é até muito louco. Sabe por quê? Porque o Levi é o seguinte, ele comprou umas facas de arremesso. E pra quem não sabe, tem um vídeo meu, um não, deve ter uns 5, 6 vídeos meu, de arremesso de faca. Um deles que eu acho muito legal é esse aqui ó, quem que tiver curiosidade, assiste que vocês vão gostar. E o Levi fez o seguinte, ele comprou umas facas e a gente anda conversando por aí. E ele vem perguntando, como é que eu faço tal, tal. E ele já tá arremessando, o bicho comprou quando chegou. Então, deu uma olhada aí, além das facas de arremesso, calma, o Levi também usa os canivetes. Se eu não me engano, ele faz esculturas e scoop com os canivetes também. E o último que ele comprou foi um kiwiki. Então, deu uma olhada aí nos vídeos dele. E o bicho tá arremessando aí ó, parabéns hein meu. Quem quiser depois arremessar a faca aí, me chama aí no particular que eu conto aí como é que faz aí. Deu uma olhada aí no vídeo do Levi Galdino. Tá escuro pra caralho. Foi no alvo, hein? Foi no alvo, hein? Fala aí Thiago, beleza cara? Satisfação aí, participado do canal. A gente tava conversando né, e aqui, algumas peças que eu uso aqui no trabalho, aqui na minha marcenaria. Uso muita faca, cara. Esse aqui chegou ontem, aquele verdinho né, que tu mostrou aí no canal. Um aniversinho muito bom pra fazer raspagem, alguns detalhes que a lixa muitas vezes não resolve. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui é do tipo resgate. Canivete grande, bem robusto ele. Tem quebra-vidro, corta-cinto. O fio dele é muito bom. Já tem um tempinho já comigo. Esse aqui é um artesanal. Esse é artesanal também. Esse daqui, essas duas artesanais que quem fez foi Júlio, da Carneiro Coutelaria. Que ele é lá da... Já apresentou uma faca aí no teu canal. Faca de cozinha também aqui, ó. Eu faço muito uso. Vários tipos de faca eu uso aqui. Aqui tá só uma parte aqui das peças que eu normalmente uso mais, né. Mas lá dentro eu tenho outras e depois eu faço um videozinho mostrando o resto da coleção. Esse aqui é um mini cotelo que eu mesmo que fiz ele. Falta dar um acabamento ainda, né, todinho. Fazer um cabo. Vou também usar aqui no trabalho. Por enquanto é isso aí. Depois a gente faz outro mostrando o resto da coleção. Valeu, cara. O quinto que mandou o vídeo aqui pra gente foi o Pio. E o Pio, galera, tem um canal, sim. Tem um canal no YouTube chamado Canal da Vida Mateira do Pio. Quem quiser, entra lá, dá uma olhadinha lá. E ele mandou um vídeo muito da hora. Porque no vídeo tem um canivete aí, brownie. Só que esse canivete aí eu tenho certeza que vocês nunca viram, não. E eu, pelo menos, nunca tinha visto. Então dê uma olhada no canivete aí. Nos canivetes, né, do Pio. E valeu, hein, Pio, pelo vídeo aí. Com muito carinho aí. Um abraço aí pra vocês. Sucesso no canal. Uau. Meus amigos do canal Febre do Aço. Pra quem não me conhece, galera. Eu sou o Pio do canal Vida Mateira do Pio. Hoje o vídeo tá mostrando uma raridade. Uma raridade não. Uma raridade. Que eu tenho da Brownie. Esse vídeo, os apaixonados por Brownie, que vai enlouquecer. E esse canivete, eu nunca nem vi vídeo dele a não ser o meu. Mas não vou citar, não. Não vou ocupar esse espaço. E é isso aí, galera. Agradeço desde já, de coração, por estar fazendo parte desse canal. Febre do Aço, é um canal que eu sou fã. Carteirinha, não perco um vídeo depois que eu conheci. Mas é isso aí, galera. Vamos lá e vamos mostrar os canivetes. Galera, primeiramente, esse aqui é o 339. Deixa eu virar isso aqui. Da Brownie. O 339 tático. A abertura dele é semi-assistida. Galera, um fator que eu, desde já, se alinhando que eu não gostei dele. É isso aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. É esse barulhinho. O clique. Isso aqui é pra mostrar que ele tá travado. Não se mexe. As talas dele aqui são de madeira. Pintada. Um fator também que esse canivete, a Brownie, pode melhorar. É o tamanho em relação a esse clipe. Ele podia ser maior. Ele vem gravado a laser vazado. Vem também um falso, um fio falso, que ele não chega a ser um fio falso. É um canivete um pouco pesado, ao meu ver. Deixa eu ligar minha balança aqui, galera. 201 gramas. Outra coisa. A trava dele aqui é uma trava liner lock. Destacada, galera. Ela fica bem destacada mesmo. E ela é um pouco dura, porque ele tá um pouco novo. A abertura dele aqui, por pino, é dos dois lados. Não sei como chama essa abertura. Desculpem os amigos. Galera, mas é um canivete bom. A afiação dele vem muito boa. Galera, esse aqui, ele vem pra substituir uma das lâminas que eu considero, ao meu ver, mais rara da Brownie. Lembrando que ambos são Brownie de chinês. Não são da marca fabricante de armas. Isso aqui, ele é da mesma origem da Lua Tech, vamos dizer. Mas é um canivete que chegou ontem pra mim e eu gostei muito. Ele veio pra substituir um do outro. Esse aqui, galera. Esse aqui, esse aqui é a criança. Não sei dizer o modelo. Ele veio dentro da caixinha da Brownie e não veio especificado o modelo. Esse aqui eu adquiri ele lá no Paraguai. Não sei se eu posso estar citando o nome, mas depois, se alguém quiser, eu cito o nome. Ele era um canivete, abertura assistida. Vocês podem ver até que ele tem um pouco de movimento. E eu andei apertando os parafusos dele. Ele é um canivete que ele lembra o damasco. Mas não é damasco, ele é só uma pintura. O César que mandou o vídeo aqui pra gente foi o Douglas. E o Douglas, a trazer machado, facão, tudo quanto é coisa. Pois, derruba uma olhada aí no vídeo do Douglas. Valeu Douglas, tamo junto. Bom dia, bom dia, galera da Febre do Aço. Aqui hoje nós estamos fazendo um tour pelas minhas lâminas pesadas, né? Como vocês podem ver aqui, são as minhas lâminas pesadas. Essa daqui é que eu carrego quando eu vou fazer alguma coisa mais pesada. Aqui tá outra montina. Mãe e filha, no caso, né? Que hoje tá uma raridade. Mãe e filha. Aqui é uma foice bem antiga, que era do meu avô. Entendeu? Essa foice aqui era do meu avô. Isso aqui é um cutelo mateiro. Entendeu? E esse aqui é um machado lenhador. Esse aqui é um machado lenhador. É de corte e de rachar lenha. E esse daqui é só de corte. Não é muito bom pra rachar lenha, não. Entendeu? Essas aqui são minhas lâminas. E abraço, Thiago. Abraço, rapaziada do Febre do Aço. Selva! E galera, por último, aqui me mandaram um vídeo. Na verdade, são dois vídeos da mesma pessoa. E eu não sei quem é. Então, de quem for o dono desse vídeo aí, se pronuncia aí. Porque ficou muito legal. Deu uma olhada aí na coleção. Tem um de Vitor Inox e uma faca SLK. Uma faca da Luatec, que é a Izula. Deu uma olhada aí. Ficou muito legal o vídeo. Muito obrigado. Música Muito bem, chegamos ao fim. Gostaram do vídeo? Então, faz o seguinte. Ah, que eu quero mandar aí também o vídeo. Não é só mandar pro número que vai aparecer aqui. Dessa vez é um assusto. Olha lá. Apareceu? Bom, manda seu vídeo. E uma com o seu celular de lado. Porque assim pega a imagem toda da TV ou do celular, tá bom? E ó, muito simples. É só mandar pra aquele número. Gostou do vídeo? Gostei, Thiago. Então, se inscreve no canal. Dê um like, que assim você vai ajudar. E vai fortalecer o canal. E não esquece de ativar o sininho. Porque assim você vai receber mais vídeos como esse. E não precisa começar a chegar. Ah, Thiago. Ah, porque acabou o vídeo. Calma. Vai aparecer aqui dois cards. É só você clicar. E continuar assistindo o canal Febre do Acerto. Então, beijo no coração. Fica com Deus. E ó. Até a próxima. Fiz boi. Ha, ha, ha. Bye. E ó. E ó. Tchau, tchau.